Oi gente, hoje eu vou montar, deixar uma lasanha pronta, umas lasanhas prontas pra me congelar. Esse aqui é um bolho da lasanha, aqui a massa da lasanha, tá? Esse aqui, o requeijão que eu vou pôr aqui agora, pôr um pouco de requeijão pra ficar bem gostoso, sabe? Nossa, dá outro sabor na lasanha, tá? Vou pôr o requeijão, não vou pôr muito não, senão fica muito forte. Senão fica muito forte a lasanha. Vou mexer agora o molho do frango pra derreter o requeijão. Tem bastante peito de frango. Tem que dissolver bem, pra derreter bem, bem mesmo, olha aqui, o requeijão, gente. Por isso que não pode pôr muito, porque o requeijão é forte, tá? Vai ficar bem gostoso se essa lasanha é moldada. Vocês vão ver como vai, nossa senhora. Eu vou fazer, já vou pôr pra congelar. O requeijão tem que sober bem. Se perna o fogo, eu não tiro o sabor do requeijão. Tá vendo? Já dissolvei bem o requeijão. Um pedaço aqui. O requeijão é muito forte. Aqui, gente, olha aqui. Olha o molho. Esse aqui é peito de frango. Eu vou fazer com o posto de peito de frango com o molho surdo. Olha aqui. Delícia. Tá? Ó, esse aqui é a vasilha pra mim montar. Vou montar. Deixa eu montar uns quatro. Não sei se você pode montar. Ó, esse aqui é vasilha. Vou usar presunto. Apresuntado. Vou usar orégano. Tá aqui. E vou usar a massa. Gente, deixa eu primeiro colocar o molho. Nossa, o molho está bem suculento. Ó, a primeira vai embaixo do molho. Tá? Agora eu vou cortar um pedaço da lasanha. Da massa. Agora, gente, cortei um pedaço da massa. Tá? Tá vendo? Agora eu vou colocar. Frango. Ó. Vou colocar bastante frango. Frango. Olha aqui. Tá vendo? Agora eu vou colocar. Apresuntado. Apresuntado. Tá? Eu vou pôr apresuntado. Vai ficar uma delícia, gente. Apresuntado. Agora eu vou colocar um orégano em cima. Agora a gente vai jogar um orégano em cima. Tá? Agora eu vou pôr mais uma massa. Mais uma massa. Mais uma massa. Tá vendo? Mais uma massa. E agora eu vou pôr o molho novamente, gente. Vou pôr o molho de frango. Ó. Tá vendo? Mais uma massa, gente. Molho de frango. Agora eu vou pôr o apresuntado. O apresuntado. Vou pôr... O apresuntado. Tá? E vou pôr... A massa... Em cima. Vou pôr a massa em cima. Vou pôr esse pedaço aqui. A massa em cima. Tá? Eu vou pôr uma massa em cima, gente. Ó. Amassa. Tá? Vai ficar bem gostoso. Olha, gente. Amassa. Agora... Eu vou pôr o queijo. O queijo. O queijo. Tá. Olha, eu vou pôr o queijo, gente. Agora eu vou pôr o molho. O molho. Tá vendo? Eu vou pôr o molho. Ó. Agora eu vou pôr... O piquinho desse queijo ralado aqui, gente. Olha aqui. Pouco do queijo ralado. Porque daí ela vai derreter, vai ficar bem suculenta. Tá? Porque eu já tenho queijo. Vai ficar... Eu gosto bastante de queijo mesmo. Ó. Agora eu coloco orégano, gente. Isso aqui é orégano. Tá vendo? Coloco orégano um pouco. Não muito. Tá? Tá. Olha a lasanha montadinha. Então, eu já montei uma lasanha. Tá? Já montei uma lasanha. Vou deixar aqui do lado. Agora eu vou montar mais uma. Então, eu vou pôr o molho. Ó. O molho. Molhar só embaixo, não muito. Ó. O molho. Tá? O molho. Agora eu vou pôr a massa, gente. A massa. Pôr a massa. Pôr a massa. Tá? Agora eu vou pôr o recheio. Ó. O recheio. O recheio na massa. Tá vendo? O recheio? Hum. Fica muito delicioso. Olha aqui. O recheio. Agora eu vou colocar o apresultado. O apresultado. O apresultado. E vou pôr o queijo. O apresultado. Olha aqui. O queijo. Tá? Agora eu vou colocar o molho de frango novamente. Olha aqui. Olha. O molho de frango novamente. Tá? E agora eu vou pôr a massa. Vamos jogar muito orégano. Esse aqui gosto muito de orégano. Acho que é só pra pôr por cima. Olha já. Agora eu vou pôr o presunto e o apresultado. E vou pôr o queijo. Tá? Queijo. Eu vou pôr um pouquinho de molho. Tá? Um pouquinho de molho. Que já tá cheio de molho aqui. Um pouquinho de molho. E vou cobrir com a massa. E vou fazer o fechamento já dessa. Olha. 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 Deixa eu pôr um pouquinho de molho na massa aqui. Tá? Agora eu vou colocar queijo. Fechamento com queijo. Isso. Só o cheiro já já tá. Vamos lá em uma placa. Queijo, gente. Agora vai o frango em cima. No olho do frango. Hum. Agora eu vou pôr o queijo aqui. Vamos ver. Vamos ver as lasanhas já. Para vocês verem. Uma. Duas lasanhas para me congelar. Não tem duas lasanhas para me congelar. Agora eu vou fechar. Tá? Vamos. Fechar ela. Olha. Vou fechar e vou pôr para congelar. Vamos. Fechei uma já. Duas lasanhas. Duas lasanhas. Para congelar, gente. Espere que vocês gostaram. Lasanhas são de frango. Espero que vocês gostaram. E espero que vocês façam. Essas lasanhas para congelar. Para comer o dia a dia. Final de semana. Um jogo rápido. E tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.